Minha jangala vai sair pro mar, vou trabalhar, meu rei meu, Se Deus quiser quando eu voltar no mar, o rei se for, eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, E a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangala vai sair, vai sair pro mar, 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 meu rei se for, eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, Minha jangala vai sair, vai sair pro mar, vai sair pro mar, vai sair pro mar, Minha jangala vai sair, vai sair pro mar, minha jangala vai sair, vai sair pro mar, vai sair pro mar, Minha jangala vai sair, vai sair pro mar, meu rei se for, eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, Minha jangala vai sair pro mar, meu rei se for, eu vou trazer, 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 meu rei se for, meu rei se for, eu vou trazer, meu rei se for, eu vou trazer, meu rei se for